Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invado o meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai, mês vazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do pai, selando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o teu chamado Quando o Espírito de Deus vem inundar o meu ser Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invado o meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai, mês vazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do pai, selando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado Quando o Espírito de Deus vem inundar Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do pai, selando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser O Espírito de Deus vem inundar o meu ser